Olá, tudo bem com você? Começando a nova semana e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem pra você, trazer um ponto de vista Um ponto de vista que às vezes você não, não ainda não captou, né? Qual é a mensagem que eu quero passar pra ti? Às vezes na vida da gente, a gente tem uma mania muito errada de querer se comparar com as pessoas, sabe? Olha, porque o fulano faz isso, eu devo fazer igual Porque o ciclano faz assim, eu tenho que fazer igual E acaba que a gente não consegue fazer e se frustra no caminho, né? Você tem que se comparar a ti mesmo, não a ninguém Você tem que fazer seus planos? Qual que é seus planos? Ah, eu quero ser assim e assado, a minha vontade é mudar isso e mudar aquilo, eu quero esse emprego E aí você tem que colocar aquela meta, aquele alvo a seguir e seguir reto Se comparando como que você estava ontem, como que eu era ontem, né? Eu evoluí do que eu era ontem? Sim, tudo bem E quanto eu evoluí? Teve alguma evolução? Sim, então tudo bem Mas, diferentemente do que a maioria faz, as pessoas ficam Ah, eu vou me comparar a essa pessoa A realidade daquela pessoa é totalmente diferente, cada um tem o seu tempo de evolução A gente não pode se comparar a ninguém Ah, a pessoa está num processo de emagrecimento Ela vai se comparar àquela mulher mais linda, aquele homem mais bonito lá com o corpo perfeito Não, cara, se compara a você Eu mudei, eu evoluí, tudo bem? No meu tempo, o importante é que eu estou evoluindo O importante é que eu estou evoluindo Não adianta você sair desesperado, tentando pular etapas Vá no seu tempo, vá progredindo E é isso, esse é o recado de hoje Beijos e abraço Espero que fiquem todos bem, tá bom?